Irmãos e irmãs, domingo no culto matutino, nós falamos duas coisas sobre como serão os nossos domingos no mês de setembro. Nós falamos que a nossa liturgia no culto matutino, nós faremos a leitura da carta de Paulo aos Efésios e também o Salmo 51. Não sei quantos aqui se lembram que eu falei isso, quantos se lembram? Tem uma meia dúzia de gente que se lembra. Então a gente vai fazer isso didaticamente para incentivá-lo à leitura bíblica, a gente sabe que os crentes fazem leituras, a leitura da escritura, mas focado nessa epístola e nesse Salmo tão precioso, nós vamos em doses homeopáticas, devagar, lendo as porções das escrituras no culto matutino, a carta de Paulo aos Efésios e também o Salmo 51, como o Everson fez hoje aqui nessa manhã. A segunda coisa que nós falamos é que nós estávamos iniciando a exposição da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembra-se disso? Lembra-se disso? Também uma dica para você ir familiarizando-se, lendo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E no domingo passado, de modo rápido, nós falamos, fizemos um estudo de caso, uma vez que a gente vai fazer a exposição da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós abordamos e procuramos mostrar à luz da Bíblia como que nasce uma igreja olhando de modo especial para a igreja de Tessalônica. E nós aprendemos quatro coisas, nós partilhamos quatro verdades rapidamente com a igreja. Em primeiro lugar, nós falamos que a igreja nasce como expressão da vontade de Deus. A igreja nasce numa localidade porque Deus quis que a igreja nascesse ali naquele local. E a igreja nasce numa localidade específica, com CEP, com endereço, onde o povo é alcançado e o povo passa a congregar. Em terceiro lugar, nós falamos que a igreja nasce quando o plantador obedece o comando do Espírito. Como é importante o plantador estar sensível à voz de Deus e o coração submeter ao comando do Espírito Santo de Deus. E em quarto lugar, nós falamos que a igreja nasce quando a pregação realizada, é realizada. Daí nós falamos da fonte da pregação, que é a Escritura. Nós falamos do conteúdo da pregação, que é o Senhor Jesus e a obra do Senhor Jesus. Nós falamos sobre o poder do Espírito na pregação, porque é preciso do poder do Espírito na pregação e o resultado da pregação. As pessoas deixam as suas idolatrias, a sua vida pregressa, há um rompimento e as pessoas passam a servir o Senhor Deus. Hoje nós vamos iniciar então a exposição da carta propriamente dita. E uma dessa igreja, uma igreja que nasce, uma igreja que cresce, essa igreja que nasce e cresce, como a igreja de Tessalônica, é uma igreja que precisa de cuidado pastoral. Tem perigos que rondam a igreja e por isso ela precisa de cuidado constante. Mas antes de prosseguir, eu queria citar duas coisas rapidamente. A primeira coisa é quando a igreja de Tessalônica foi plantada. Depois eu vou dizer quando a carta foi escrita e daí a gente adentra a saudação do apóstolo Paulo, aprendendo algumas verdades espirituais para a nossa vida. Eu entendo, à luz daquilo que eu estudei, pesquisei, que essa igreja, ela nasceu no ano 50 d.C., na segunda viagem missionária de Paulo. Fazer menção da segunda viagem missionária de Paulo é fácil, porque você conhece a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos. Mas a maioria dos estudiosos a concordam que ela foi plantada no ano 50. Talvez no primeiro semestre, final do primeiro semestre, no mais tardar, no segundo semestre do ano 50 d.C. Então há essa coesão de ideia ou de estudo entre os estudiosos. A segunda coisa é quando a epístola foi escrita. Mas antes de dizer quando a epístola foi escrita, os estudiosos vão dizer que as epístolas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, são os primeiros documentos produzidos, um dos primeiros documentos produzidos pelo apóstolo Paulo. Talvez ficando atrás apenas da sua carta aos Gálatas. E elas, ambas foram escritas quando Paulo estava em Corinto, na cidade de Corinto. Você deve se lembrar que Paulo desce para Macedônia, prega em Filipos, prega em Bérea e ele vai descendo. Vai descendo. Prega em Filipos, Tessalônica e em Bérea e depois ele desce para Atenas e no capítulo 18 vai dizer que Paulo fica na cidade de Corinto. Onde ele recebe depois Silas e Timóteo, que são os seus cooperadores. Quando ele está em Atenas, ele está muito preocupado da condição da igreja em Tessalônica. Será que aqueles irmãos foram mantidos, foram preservados diante da perseguição, da hostilidade? Aí Paulo envia Timóteo até Tessalônica para saber da condição e aí Timóteo volta com o relatório. Isso está no capítulo 3 da primeira carta. E aí, com base naquele relatório, Paulo escreve a carta, a primeira carta, ele está na cidade de Corinto. Isso, bem provavelmente, no primeiro semestre do ano 51 d.C. Só que depois de pouco tempo, Paulo novamente tem a necessidade de escrever a segunda carta, talvez no segundo semestre do ano 51. Não faz muito tempo. Então, as duas cartas, é bem provável que elas foram escritas no ano 51 d.C. E é interessante isso porque dá-nos a entender que Paulo ainda está na cidade de Corinto. Porque nas duas cartas, na introdução, Paulo faz menção dos seus cooperadores, mostrando que da presença deles, de que eles estão ali juntamente com ele. E é por isso, então, que nós entendemos que ele escreveu da cidade de Corinto e no ano 51. Talvez a primeira carta no primeiro semestre e a segunda, no segundo semestre do ano 51 d.C. Verdades contidas na saudação. É o meu tema nesta manhã. Verdades contidas na saudação. E eu chamo você, então, a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quais são as verdades espirituais que nós podemos aprender da saudação de Paulo aos Tessalonicenses? Quais são as verdades? Vejam, vamos ao texto do Bíblio que diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja pode comigo? Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quais são as verdades espirituais que nós podemos extrair dessa saudação? São quatro verdades. Primeira verdade. O espírito de equipe. O espírito de equipe. O trabalho de Paulo se dá nessa dimensão que envolve uma equipe de plantação. De homens que estão engajados com ele na plantação da igreja. Em tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. O apóstolo Paulo, é interessante nós observarmos isso nesse texto. Porque o apóstolo Paulo não é um obreiro que fez opção pela carreira solo. De achar que ele se bastava. De que ele sozinho, em razão da sua competência, da sua capacidade intelectual. De que era possível promover a expansão do reino e a edificação da igreja sozinho. Paulo faz questão de mencionar os cooperadores. Os homens que fizeram parte ou que estiveram com ele na plantação da igreja de Tessalônica. E desde o início do trabalho, Paulo faz questão de fazer essa menção. De honrar essas pessoas. Você deve se lembrar que no capítulo 15 de Atos, no versículo 40. Paulo arregimentou Silas. O Silvano aqui, eu volto a dizer, embora eu sei que você sabe. Mas só para refrescar a nossa memória. Silvano aqui é Silas. O Silas que Paulo arregimentou. Que está lá no capítulo 15, versículo 40. No capítulo 16 de Atos, Paulo descobre que tem um jovem. Filho de grego, de pai grego e de mãe judia, que é Timóteo. Um homem piedoso, um jovem piedoso. E Paulo, então, chama este jovem para a equipe. E a partir disso, eles começam a plantar as igrejas. Na segunda viagem missionária de Paulo, na região da Macedônia. E aqui, então, Paulo, ele faz questão de fazer menção desses obreiros. Ele faz questão. Paulo, Silvano e Timóteo. O que nós vemos aqui, o que eu consigo perceber, à luz da dinâmica do ministério do Senhor Jesus, é que o modo pelo qual Paulo conduz o seu ministério é uma clara imitação do formato do Senhor Jesus. Ninguém realiza a obra de Deus sozinho. É preciso que você tenha pessoas para ombriar com você. Pessoas para encorajar você. Pessoas que estão engajadas no labor da expansão do reino de Deus, da edificação da igreja com você. Então, Paulo tem uma equipe ministerial. E esse formato não é uma invenção de Paulo. O Senhor Jesus fez assim. O Senhor Jesus chamou pessoas, homens, discípulos, que depois são chamados de apóstolos, para que eles pudessem fazer ou promover a expansão do reino, pregar o evangelho. E eles, então... Então, Paulo demonstra isso. Mostra que ele reconhece a primorosa atuação, a primorosa atuação dos obreiros que fizeram parte com ele, que estiveram com ele na região de Tessalônica para promover o progresso do reino de Deus. É bonito isso. Sabe o que eu vejo aqui? Paulo sabe honrar a quem é devido a honra. Paulo, na hora de escrever para instruir aquela igreja, ele não se isola. Ele traz a memória daquela igreja para mostrar. Eu não estive aí sozinho. Eu estive aí com homens valiosos, com homens preciosos, que deram testemunho, que cooperaram com o crescimento de vocês. Ele sabe reconhecer o papel de outras pessoas que fizeram parte e que contribuíram para que as coisas acontecessem. Não é bonito de se ver isso? Não é bonito de ser recordado, de ser instruído pela Escritura, da importância disso numa cultura ensimesmada, numa cultura individualista, de que quando você tem uma ideia, ou então alguém dá uma ideia e você coloca aquela ideia em prática, você não faz questão de mencionar que aquilo não aconteceu por conta de você exclusivamente? As pessoas querem serem aplaudidas, reconhecidas e por conta disso elas se blindam e não dão ou não honram as outras pessoas que estiveram na proximidade delas. Irmãos, como nós precisamos aprender? E como que essa saudação é preciosa para mostrar a importância de uma equipe no trabalho, seja no trabalho de Deus ou em quaisquer outras áreas da vida? Eu lhe pergunto nessa manhã, preste atenção nisso, isso é muito importante, quantas pessoas têm contribuído e ainda contribuem para que as coisas aconteçam na sua vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Você reconhece o valor dessas pessoas? A começar dos seus progenitores. Talvez você tenha chegado onde você chegou, talvez você tenha feito as conquistas que você fez, mas você meio que se isolou, se fechou e você não honra as pessoas que contribuíram. As pessoas que ainda contribuem para que você faça a coisa de Deus, para que você progrida na vida, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne um marido melhor, para que você se torne um pai melhor, para que você se torne uma mulher melhor, para que você se torne uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Quantas pessoas contribuem e quantas vezes nós nos esquecemos de honrar e de fazer menção dessas pessoas? O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica e ele está compartilhando Paulo, Silvano e Timóteo. E com isso, ele está mostrando a importância do trabalho em equipe e como que essas pessoas precisam ser reconhecidas e honradas. Em segundo lugar, o endereço da igreja. Em primeiro lugar, o equipe, o trabalho em equipe. Em segundo lugar, o endereço da igreja. O texto diz assim, a igreja dos Tessalonicenses. Numa versão mais direta, está escrito assim, a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica. Eu disse isso aqui, tenho repetido isso nesses últimos domingos, que a igreja, ela tem um CEP, ela tem um endereço e Paulo se dirige para aquela igreja ou se dirige àquela igreja específica. E no endereço no qual nasce a igreja, no qual Deus agrega aos eleitos e chama-os pela pregação do evangelho e eles se tornam, portanto, membros do corpo de Cristo. Ali, essa igreja, na sua localidade onde ela é alcançada, onde ela é transformada e feita agência do reino de Deus, ela atua a partir do lugar onde ela está. Da localidade onde ela está. No endereço no qual, onde nasce a igreja que é chamada pelo evangelho glorioso do Senhor Jesus, que é transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja local é uma igreja formada por gente, por gente que vive numa cidade, por gente que foi morar numa cidade, por diversas razões, talvez nasceram, cresceram naquela cidade, transitaram ali por perto e chegaram àquela localidade. E aí, Paulo, se dirige àquela igreja específica. E essa igreja, portanto, que é formada numa localidade por pessoas, é uma igreja que atua a partir da localidade onde ela nasceu. A partir da localidade onde ela nasceu, a igreja de Tessalônica, ela se torna a igreja modelo para muitas outras igrejas da região da Macedônia e da Acaia. As igrejas passam a olhar para a dinâmica daquela igreja que está num local onde ela atua, onde ela vive o evangelho, onde ela difunde o evangelho, onde ela cuida uns dos outros numa localidade. A gente sabe, nós sabemos que o que define a igreja não são essas paredes, mas a igreja numa cidade precisa de um CEP, de um lugar onde ela se encontra, onde ela recebe instrução. Sabe por quê? Porque a igreja não é algo abstrato, etéreo. A igreja é algo concreto de pessoas, é um organismo vivo, é um organismo que atua na cidade de onde ela foi alcançada, de onde ela nasceu. Paulo, então, diz a igreja dos Tessalonicenses ou a igreja de Tessalônica. E essa igreja, então, que tem a ver com a localidade, ela é formada e que compõe o corpo de Cristo, é formada por pessoas distintas. São muitas pessoas que fazem parte da igreja local e que dão aquele brilho de uma característica daquela igreja local, de como que ela é percebida, de como que ela atua. Você deve se lembrar que o surgimento dessa igreja, conforme o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 4, muitos gregos piedosos e mulheres distintas foram alcançados para mostrar a beleza da igreja na sua localidade. E como que as pessoas são distintas, como que elas têm traços diferentes, características diferentes, variadas, e elas, portanto, a partir da igreja local, ela vive, ela atua, ela opera, ela é agência do reino de Deus e ela não deve ser qualificada como igreja só a partir da forma, mas a partir da essência e dos princípios. Por que é importante isso? Porque nós temos no Distrito Federal diversas igrejas presbiterianas, boas igrejas presbiterianas, maravilhosas. E não convém aqui fazer menção dos nomes porque vocês conhecem. Inclusive, eu digo que do ponto de vista do presbiterianismo, o Distrito Federal está muito bem representado. Ok? Só que as igrejas locais, elas ganham as suas características locais e elas não devem ter formatação igual às outras. Elas têm princípios, elas têm princípios. nós optamos por princípios, nós não optamos por formato, até porque a nossa confissão de fé nos fornece princípios. O que é que tem que ter no culto, na igreja local? Tem que ter a leitura bíblica, tem que ter a exposição bíblica, tem que ter a ministração dos sacramentos, tem que ter oração, tem que ter a dedicação das primícias. Nós somos uma igreja numa localidade, no Guará. E nós temos características que são peculiares da localidade. O que nos define igreja de Deus é o fato de que nós estamos unidos no corpo do Senhor Jesus. E daí, a gente é chamado a viver o evangelho na localidade onde nós estamos. Onde nós estamos. A igreja local é identificada também com o seu endereço. No local onde nasce a igreja, ela acaba sendo identificada com a sua identidade também regional. Posso garantir a você que se você for no sudeste e numa igreja presbiteriana você encontra princípios, mas talvez você fala assim não faz igual faz lá na IPG2. Se você for para o nordeste talvez é a mesma coisa, você encontra princípios, mas talvez eles não façam exatamente do jeitinho que nós fazemos. Se você vai para o sul é a mesma coisa, se você vai para o norte é a mesma coisa, se você está no centro-oeste onde nós como nós estamos é a mesma coisa e o que define a igreja de Deus é que ela foi alcançada com o evangelho do Senhor Jesus. Paulo está se dirigindo portanto à igreja local que tem as suas peculiaridades daquele local e o que rege aquela igreja são os princípios e não as formas, é a essência e não as formas. Eu lhe pergunto nessa manhã o que as pessoas dizem quando você diz que é membro da igreja presbiteriana do Guaradois? O que as pessoas dizem? Eu mudo a pergunta e pergunto a você o seguinte, você diz de boca cheia que é membro da igreja presbiteriana do Guaradois? Você tem alegria de falar o seguinte, olha, eu congrego numa igreja no Distrito Federal, ela fica entre a QE30 barra 32, área especial C, é lá que todos os domingos semanalmente eu vou com os meus filhos, eu vou com o meu marido ou o marido dizendo, eu vou com a minha esposa, eu conduzo, é muito legal quando a gente vê as famílias chegarem, porque igreja local, você tem essa alegria de falar, eu sou membro da igreja do Senhor Jesus e congrego na igreja presbiteriana do Guaradois, localidade, a gente precisa aprender a falar do endereço, tem gente que não tem alegria de falar da comunidade onde ela serve a Deus, onde ela dedica os seus dons, os dons que Deus lhe deu para servir, está na hora da gente começar a falar também do CEP, do local onde nós estamos, do lugar onde Deus nos plantou, para que as pessoas também saibam que há um caminho nessa montoeira da multiforme graça de Deus, há um caminho que faz chegar até aqui, onde nós nos reunimos, onde nós adoramos, onde nós prestamos culto a Deus, invocamos o Senhor Deus, buscamos a Deus em oração, dedicamos a nossa vida, os nossos louvores, as primícias e ouvimos a voz de Deus, igreja local, igreja local, a gente precisa aprender a falar da igreja local e não é falar mal e não é depreciar a igreja, porque quando você fala depreciativo da igreja, você está depreciando a si mesmo e Deus não lhe autoriza a fazer isso, é a noiva do Senhor Jesus, Paulo está dizendo, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja é de Tessalônica, tem um endereço, mas em terceiro lugar, a posição da igreja, veja o texto, o texto prossegue e diz assim, a igreja dos Tessalonicenses e veja só, que beleza irmãos, em Deus, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, e no Senhor Jesus Cristo, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você sobre a posição da igreja. Embora a igreja, por causa da sua formação, ela é formada por várias pessoas numa localidade nessa esfera aqui de baixo, nesse andar de baixo e com essas diversidades, com essas variedades de quem são as pessoas que fazem parte da igreja, mas veja que a igreja é formada por pessoas, pessoas que têm histórias diferentes, pessoas que têm matriz familiar distinta, assim como outras características diversas, diversas, né, eu nem preciso gastar muito tempo para exemplificar isso para vocês, basta você olhar para a pessoa do seu lado, as pessoas que estão atrás de você, as pessoas que estão à frente de você, como que nós somos de certo modo distintos, com histórias distintas, com experiências distintas, com formação distinta, né, um tempo desse um menino, eu falava da minha matriz familiar e eu falava para o menino que eu sou procedente de afrodescendente, né, e mostrei para ele que meu pai é negro, né, hoje tem que falar que é preto, né, meu pai é preto, né, enfim, aí ele olhou para mim e falou assim, mas não se parece, se eu tenho os olhinhos parecendo com o povo asiático, eu falei, não, isso aqui tem a ver com indígena, então, se por outro lado tem uma matriz afrodescendente, tem indígena também, tem esses olhinhos rasgados, não tem a ver com asiático, não é, é com os indígenas dessa nossa terra, e isso mostra como nós somos distintos, diferentes, com histórias diferentes, mas irmão, sabe de uma coisa, todas as pessoas, a começar do vosso pastor, todas as pessoas, que estão vinculadas ao corpo do senhor Jesus, elas agora estão numa posição, porque elas estão em comunhão com o senhor Deus e pai, bem como unidas ao senhor Jesus, o Deus filho, isso não é maravilhoso? Essa montoeira de pessoas distintas, de formação distinta, ocupando posições e realizando vocações distintas na cidade, no lugar onde Deus nos colocou, Paulo vai dizer que essa igreja numa localidade, com essas várias características de pessoas, ela está numa posição que vai fazer com que ela seja guindada dessa esfera de baixo para cima, porque ele diz em Deus, nosso pai, e no senhor Jesus Cristo, o que encontramos aqui, eu não sei se você nota a beleza, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso é lindo, a igreja tem uma posição espiritual, ela está unida ao senhor Deus, ela está unida ao senhor Jesus, ela que no outro tempo, todos nós, éramos inimigos de Deus, éramos pessoas sem Deus, eram pessoas alienadas de Deus, de repente o evangelho chega, chama um aqui, chama outro acolá, vai atraindo as pessoas, e daí nós somos vinculados ao senhor Deus, não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais alienados de Deus, estamos em Deus, isso é a nossa posição, é uma posição espiritual, e não bastasse ele dizer que nós estamos em Deus, nosso pai, ele diz que nós estamos no senhor Jesus, conferindo portanto, a divindade encontrada no pai, também encontrada no filho, Deus é pai, e o filho também é Deus, e nós estamos unidos a eles, ao Deus pai, e ao Deus filho, Deus é o nosso pai, Deus é o nosso pai, eu vou repetir para você, Deus é o nosso pai, Deus é o nosso pai, nós éramos, nós estávamos numa situação de rebelião contra Deus, debaixo da ira de Deus, de repente ele muda tudo, ele altera, ele que altera as condições, é ele que altera o status no qual nós estávamos, de escravos do pecado, de inimigos de Deus, e nos chama e nos une a ele e ao filho e diz, o Deus que os uniu, e em quem vocês estão unidos, ele é o vosso pai, ele é o nosso pai, vejam, vejam que aqui nós estamos vendo uma característica, uma marca de pertencimento, de família, ele diz assim, o texto diz assim, em Deus, nosso pai, a ideia comunitária, a ideia de pertencimento, a ideia de sermos uns dos outros e membros uns dos outros e pertencentes ao mesmo Deus, ao mesmo Deus, o Deus em quem nós estamos é o nosso pai e ele não é um pai alienado, ele não é um pai indiferente, ele não é um pai carrancudo, ele não é um pai que só supra as necessidades dos filhos e se mantém distante dos filhos, Deus é um pai amoroso, Deus é um pai que cuida, Deus é um pai que supra as necessidades dos seus filhos, Deus é o nosso pai presente, Deus é o nosso pai cheio de amor, Deus é o nosso pai cheio de ternura, Deus que decidiu ser o nosso Deus também decidiu ser o nosso pai, eu não sei qual é a experiência que você tem com seu pai, teve com seu pai, eu não sei qual é a experiência que você está tendo com seu pai no exato momento da história, o que eu sei é que nós temos um Deus que é pai, que é pai, eu estudava a Bíblia com uma pessoa certa feita, discipulando, apresentando o Evangelho, chegou um momento que eu quis compartilhar com ela sobre as disciplinas espirituais, vida de oração, leitura bíblica, e sobre a disciplina espiritual, eu tomei a oração do Senhor Jesus para instruí-la, e enquanto eu instruía e falava que Deus é o nosso pai, que ele cuida de nós, que ele nos restaura, e fui compartilhando com eles aqueles princípios que estão na oração do Senhor Jesus conforme o registro de Mateus, e ele deu uma pausa, os seus olhos marejaram, e ele deu uma pausa, e ele começou a chorar, interrompeu a nossa conversa e começou a chorar, e as lágrimas rolavam, botejavam sobre a mesa, e eu sem entender o que estava acontecendo, ele falou, o Senhor está dizendo que Deus, Deus que criou os céus, o Deus que o Senhor já falou que é santo e puro de olhos, porque eu fui trabalhando os atributos de Deus com ele, de tantas coisas que o Senhor falou de Deus, que ele é poderoso, que é isso, que é aquilo, o Senhor está dizendo que esse Deus, ele é o meu pai, que eu posso falar com ele, que eu posso contar, que eu posso segregar o meu coração para ele, embora ele já saiba tudo, e eu disse, é isso mesmo, você entendeu corretamente, ele disse, eu nunca tive uma relação com o meu pai, eu nunca pude abraçar o meu pai, eu nunca fui abraçado com o meu pai, o meu pai nunca se importou, sempre foi um homem distante, sempre foi um homem cisudo, sempre foi um homem muito duro, e agora o Senhor me diz que esse Deus que me salva, que esse Deus que me perdoa, ele é o meu pai, ele permite ser encontrado, ser acessado, eu disse, é isso mesmo, irmãos, Paulo está dizendo que nós temos uma posição em Deus e em Cristo, e esse Deus é o nosso pai, nós estamos unidos a ele, isso é maravilhoso, como isso é fortalecedor para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que estava sendo inquietada, enfrentando hostilidade, como era bom saber que ela não estava alienada, sozinha, desprotegida, ela tem um Deus que é Senhor e que é Pai, e que é Pai, o Deus que decidiu ser o nosso Pai, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, o Deus de quem nós somos filhos, Deus é também chamado de o Pai das luzes, dele emana todas as bênçãos, dele nós temos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, uma vez que nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus e nos tornamos coerdeiros com Cristo Jesus desse Pai amoroso celestial, Deus é o nosso Pai, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, agora permita-me destacar algo ainda sobre esse ponto, na dimensão da existência da igreja local, onde ela é alcançada, você precisa, você não precisa, melhor, dizendo, tem inveja do Pai do outro, porque o Deus que é o seu Pai também é o Pai do outro, o Deus que é o Pai do outro na igreja também é o seu Pai, Ele é o Pai de todos nós, irmãos, isso deveria alterar um pouco as nossas relações interpessoais, você não concorda? Saber que o outro é filho de Deus e que nós somos filhos do mesmo Pai, alcançados com a mesma graça, amados com o mesmo amor, recebemos o mesmo perdão, isso deveria mexer um pouco com os nossos relacionamentos interpessoais de serem mais estreitos, mais afetuosos, mais amorosos, mais caridosos, mais generosos, deveríamos banir a indiferença, a frieza do nosso meio, nas nossas relações, porque somos pertencentes uns aos outros pelo vínculo, pela posição que temos em Deus, quantos aqui me entendem? glória a Deus. Ainda uma palavra sobre a nossa posição espiritual, a qual fornece para nós uma segurança, uma segurança para o crente, entender a nossa posição de estarmos unidos a Deus, ao Deus Pai, ao Deus o Filho, isso fornece para nós uma segurança, um senso de identidade, a identidade que nós temos, nós não somos definidos por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que pensamos ou sentimos, nossa identidade está no fato de estarmos unidos numa posição e isso confere a nós uma segurança, uma segurança diante das intempéries da vida, de saber que eu não estou só, que eu não estou desamparado, que eu estou guardado, que eu estou escondido no Pai e no Filho. E é o evangelista João que registra as palavras do Senhor Jesus que atestam a segurança do crente, do fato de nós estarmos nas mãos do Pai e nas mãos do Filho. O Senhor Jesus diz, escute, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, jamais perecerão ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando assim, ninguém tira as minhas ovelhas das minhas mãos. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus e é Ele quem nos guarda, nos protege dentro das suas mãos grandes e poderosas. De repente Ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos nas mãos do Filho e nós estamos nas mãos de Deus o Pai. Posição. proteção. Cuidado. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã se talvez com incertezas, com dúvidas, com medo por conta dos seus deslizes, por conta das suas fraquezas, mas era importante para aquela igreja ouvir sobre a sua real posição. Ela estava em Deus o Pai e no Senhor Jesus. Igualmente nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus. Maravilhoso. Maravilhoso. Em quarto lugar, a bênção da igreja. Versículo 2. Vocês podem ler em alto e bom som por gentileza. Versículo 2. Vamos juntos? Graça As bênçãos da igreja. Vejam, irmãos, eu não sei quanto a você porque isso aqui não é uma mera saudação de formalidade. Muito embora seja uma marca do apóstolo Paulo. Mas aqui nessa saudação que nós estamos falando da bênção da igreja, duas bênçãos, Paulo faz a saudação com duas bênçãos que são essenciais para a nossa salvação assim como para a nossa caminhada. Eu vou repetir, Paulo faz a saudação de duas bênçãos que são essenciais para a nossa salvação e que são essenciais para a nossa caminhada. A graça que nos alcança o favor imerecido aquilo que Deus nos deu que nós não merecíamos não merecemos jamais mereceremos graça e paz 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 como disse o teólogo William Hendricks o sorriso de Deus que é derramado no coração do crente que há despeito de circunstâncias tem esse caráter dessa doação da paz mas também o fato de que nós somos lembrados que nós estamos em paz com Deus então são duas bênçãos com muitos desdobramentos nós podíamos ficar aqui só trabalhando essas essas duas categorias das bênçãos da graça e da paz e sabe o que eu vejo aqui que quando Paulo introduz dizendo graça e paz a vós outros Paulo sempre trabalha esse espírito comunitário de igreja do todo da igreja não é sabe o que eu vejo aqui é que nessa costumeira saudação apostólica a gente tem um alento a igreja de Tessalônica está recebendo um alento mas assim também como um lembrete da origem da bênção da salvação eu vou repetir o que Paulo faz aqui na sua costumeira saudação graça e paz a vós outros é um alento para a igreja a igreja perseguida a igreja sofrida mas ao mesmo tempo é um lembrete da origem da nossa salvação graça e paz como que a gente precisa como que nós somos inseridos numa relação com Deus com o Senhor Jesus com a pessoa do Espírito Santo por conta da graça de Deus e somos inseridos portanto numa reconciliação e agora temos paz com Deus e a paz de Deus para trilhar a nossa jornada é um lembrete maravilhoso é um lenitivo para a alma sofrida desassossegada angustiada diante de tantas coisas que nós enfrentamos que nós enfrentamos é maravilhoso maravilhoso eu e a minha minha esposa a Pathy e presbítero Márcio Nede nós estávamos numa conferência lá em São Paulo em Alphaville em Barueri bairro de rico irmãos que lá não tem ônibus você tem que pegar o Uber o tempo todo então aí a gente usou o tal e na sexta-feira quando nós nos preparávamos para retornar tinha que chamar o Uber para ir para o aeroporto chamei o Uber e eu sempre fico tentando encontrar uma oportunidade para falar do meu amado salvador para aqueles que estão me servindo quando essa oportunidade não surge por conta da minha inabilidade a oportunidade até vem mas a minha inabilidade de apresentar o evangelho às vezes eu me calo por uma série de fatores às vezes covardia e por aí vai que não convém ficar detalhando e você também passa por isso mas ao final eu pelo menos peço posso orar com você já teve vez que o cara falou comigo não sou ateu recentemente a pessoa falou não sou ateu não posso orar com ele aqui mas oro lá fora mas enfim eu iniciei uma conversa em direção com o moço do aplicativo do Uber em direção a Congonhas e o nome do rapaz é Lucas e eu comecei a fazer perguntas e o Lucas bom de papo respondendo e interagindo e aí o Lucas falou assim olha desde criança eu frequento a igreja sou batizado e hoje eu estou com 25 anos estou noivo vou me casar e quando eu falava da graça de Deus para o meu espanto de alguém que cresceu numa igreja que tem 25 anos que está para casar está noivo essa coisa toda o Lucas falou assim pois é a minha salvação eu preciso ficar muito atento porque é as minhas obras que definem a minha salvação e se eu digo isso alguns de vocês falam assim ah depende do tipo de igreja pastor mas na igreja presbiteriana não tem esse tipo de gente é provável que nessa manhã tenha pessoas aqui equivocadamente que ainda anda carrega no alforje da sua peregrinação a perniciosa convicção de que a salvação é pelas obras de que se eu não fizer de que se eu não viver de que se eu não não cumprir eu não sou salvo a saudação de Paulo vem para alentar o coração dos crentes graça e paz a vós outros vocês foram salvos pela graça vocês foram alcançados e receberam essa munição essa capacitação de viver numa sociedade hostil de perseguição receberam paz para viver receberam paz para viver e qual é veja que a natureza dessa benção veja que diz assim o texto graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo o que que Paulo está dizendo Paulo está dizendo o seguinte olha essa graça que nos alcançou essa graça da qual nós precisamos essa paz que nós temos com Deus essa paz que nós precisamos para realizar nossa vocação elas têm procedência divina a natureza da graça e da paz procedem do Pai e procedem do Filho a benção é divina ela não surgem na terra como uma fabricação humana da instituição presbiteriana ou cristã ou seja lá o que for não ela não procede da terra não procede do homem ela procede de Deus nosso Pai ela procede do Senhor Jesus Cristo a graça e a paz é uma doação de Deus mas também é um presente do Filho porque o Filho é Deus de Deus então ele tem assim como o Pai tem na sua prerrogativa no seu caráter nos seus atributos a liberdade de conceder graça e paz um Filho também que é Senhor e é Deus também concede a sua noiva a igreja nós podemos dizer sem medo algum você pode dizer que o Pai nos salva mas a gente pode dizer também que o Filho nos salva nós podemos dizer inclusive que é a Trindade que nos salva que grande Deus a igreja é salva pela graça e a igreja caminha assistida pela graça e pela paz do Senhor Jesus queridos irmãos e irmãs família IPG2 aprendamos com o ensino da escritura a honrar as pessoas que cooperam conosco seja pródigo em honrar os seus pais seja pródigo em honrar aqueles que instruíram professores quem sabe seja pródigo em honrar os homens da igreja que contribuem as mulheres da igreja as pessoas que Deus coloca no seu caminho em quaisquer áreas da vida seja na faculdade seja você como servidor as pessoas que contribuem para o seu crescimento honre essas pessoas segundo aprendamos a amar a igreja local a ter compromisso com a igreja local fazer a menção da igreja local não é uma coisa aleatória é para que a gente tenha bem fixado o nosso convívio comunitário o nosso compromisso comunitário outra coisa entenda a nossa posição que nós temos em Deus e no Filho Jesus entenda que o que temos e o que recebemos e que faz com que a gente desenvolva a nossa caminhada também procedem da pessoa bendita do Pai e do Filho eu espero em Deus que Deus seja servido em nos assistir na exposição dessa carta para você ser enriquecido para você ficar a boca aberta maravilhado com o Senhor Jesus aquele por meio de quem nós nos aproximamos diante de Deus nessa manhã com alegria e singeleza de coração convido você a ficar em pé e a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor nosso Deus nessa hora Senhor Deus bendito nossa gratidão ao Senhor Deus porque a IPG2 é do Senhor nossa gratidão Senhor Deus por cada membro os pequenos os grandes nossa gratidão ao Senhor Deus pelo ministério daqueles que aqui passaram pregaram o evangelho fizeram a boa semeadura e a igreja nasceu e ela pôde confessar que Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo nossa gratidão pelo teu cuidado pelos homens pelas mulheres por aqueles que contribuem para o nosso crescimento o nosso deleite espiritual nossa gratidão por todas as pessoas Pai que nos cercam que são instrumentos do Senhor na nossa vida nossa gratidão ao Senhor nosso Deus por nos guindar nos tirar da escravidão do pecado do mundo e do diabo e nos colocar nas regiões celestiais em Cristo louvado seja o teu nome nossa gratidão ao Senhor por tua graça que nos alcançou que nos transformou que nos deu sentido para a vida para a existência nossa gratidão por sua paz que é constante que é sem igual que é diferente da paz que o mundo oferece nossa gratidão ao Senhor Deus por tua presença entre nós que o Espírito de Cristo forje em nós a imagem do Senhor Jesus é a nossa oração nós te pedimos que o Senhor abençoe a IPG2 a escola bíblica dominical os professores as professoras os alunos que é da educação infantil a educação adulta fale conosco encha o nosso coração do conhecimento do evangelho do Senhor Jesus para andarmos a tua presença em novidade de vida é a nossa oração com ações de graças em um nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai o Pai amoroso que cuida de nós que a comunhão a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém amém amém